Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Para prevenir, nós temos que fazer uma alimentação saudável, prática de exercício físico, evitar o estresse. Hoje em dia, nós estamos muito estressados, é muito trabalho, a nossa vida é uma correria no dia a dia. Então, nós temos que tentar diminuir bastante o nível de estresse. E a alimentação, faz caminhada, nutricionista também, é sempre bom ter um acompanhamento. Nos postos de saúde, nós temos a nossa nutricionista, que ela faz um trabalho bem bacana. É sempre importante eles irem e fazer uma consulta com a nutricionista também. Música Se o paciente já é hipertenso, nós sempre recomendamos que ele venha todo dia para verificar a pressão dele. Para a gente ter como base até as medicações que, se ele faz uso, que o médico deu, que ele está tomando para ver a eficácia do tratamento que o médico deu. Então, todos os dias. Se é um paciente que, de vez em quando, achou que estava com a pressão alta, que podia estar hipertenso, uma vez por semana ele vindo no posto, nós também verificamos, tá? E se é um paciente que não tem risco, familiares, que possa ter a pressão alta, a gente sempre recomenda duas vezes no ano, pelo menos, dar uma verificada na pressão. Música Para a gente diagnosticar uma hipertensão, tem que ser 14 por 9 o número da pressão ali. As pessoas, quando têm um aparelho em casa, elas têm que ter uma seguinte, vamos seguir uma base. Uma, ela tem que estar bem descansada. Descansar uns 10 minutinhos, sentadinha, tranquilinha e relaxar. Principalmente quem usa os aparelhos digitais. Não pode ter ingerido café preto, chimarrão, nesse momento, e ter comido alguma comida salgada também. Tem que dar um tempinho, tá? De uns 15, 20 minutinhos. Depois a pessoa vai colocar o aparelho. E ali a medição. O que que acontece? A primeira medição a gente chama de sistólica. A segunda medição é a diastólica. Nosso coração, ele se contrai. Eu sempre gosto de dar exemplos. Nosso coração, ele contrai e relaxa. Quando ele contrai, é a primeira pressão. É a sistólica que nós temos. Que é no hipertenso que vai dar o 14 ou acima do 14. Quando ele relaxa, é a diastólica que nós chamamos. É a pressão mais baixa, que é o 8 ou o 9. Então, sempre nós vamos ter a primeira pressão e a segunda. Então, tu pode sempre seguir pela base. Se um paciente deu 13 por 9, fique atento. Isso é uma pré-hipertensão. Porque o limite normal, conforme a sociedade brasileira de cardiologia, é 12 por 7, 12 por 8. Quando o paciente tem a pressão muito baixa, a gente sempre vê pressão baixa. 10 por 5, 10 por 6, 9. Isso aí é um sinal de alerta. Tem que procurar ajuda no posto, tá? Nós estamos ali nos nossos horários. Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Estamos lá, passamos. Passa pela triagem com a enfermeira. A enfermeira conversa com o paciente. Se for o caso, passamos por uma consulta com o médico, tá? Mas em casa, eu fiquei tonta, não tô bem? Deita um pouquinho, eleva as pernas, deixa as pernas elevadas. A cabeça mais baixa. Isso vai adiantar bastante, tá? Mas sempre procura ajuda. Vai no posto de saúde que nós estamos lá pra auxiliar e ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL